Exercício do pesadelo Imagine-se no primeiro dia de janeiro de 2019 Esse macabro dia Você acorda, começa a assistir a TV e fica atônito Você está na sua casa Vendo a posse do Haddad como o novo presidente do Brasil Nesse exato momento Você percebe que no mesmo palanque estão Dilma Rousseff José Dirceu, Lindbergh, Gleice, Boulos, Stedley, FHC, Ciro, Marina, entre outros Além, é claro, daquelas nossas grandes personalidades internacionais Como Maduro e Evo Morales É o pesadelo Abalado, você ouve a primeira declaração do novo presidente Enaltecendo o herói Lula E proclamando sua liberdade E sem sentir o mínimo de vergonha Declara o detento como o novo e verdadeiro presidente do país Em rápidos e constantes flashes A nossa mídia vai noticiando as festas espalhadas pelo Brasil Por pessoas com suas camisetas e bandeiras vermelhas Que sorriem e debocham dos vencidos opositores Feministas dançam nuas pelas ruas Com os dizeres Lula livre pintados em seus corpos Os comunistas, a comunidade LGBT Os sindicalistas levam carros de som para as ruas E orquestram um tipo de parada fora de época E com tristeza Você relembra de todos os manifestos que participou Contra os mandos e desmandos do governo petista Contra a perpetuação da miséria Contra o aparelhamento total do Estado E contra a corrupção Não se conformando com a volta do poder para as mãos Dessa grande milícia vermelha Que é o petismo E seus puxadinhos Você Você é isentão Ou aquele mesmo Que mesmo tendo sido avisado Votou no Amoedo No Álvaro Você vai sentir o arrependimento de sua inércia E do desperdício do seu voto Porém Neste pesadelo Nada mais poderá ser feito E veremos E ouviremos Um viva a República Socialista do Brasil Pois é, cidadão brasileiro Não é o momento de ser isentão Não é o momento de ser legalzinho Estou fora das polaridades O Brasil está sim polarizado E nós precisamos escolher o nosso futuro Neste momento Nós brasileiros não podemos viver esse pesadelo Pois esse pesadelo Se ele começar Não saberemos mais quando E nem como Ele irá acabar Fica aqui um aviso Para todos os isentões Para todas essas pessoas Que acham bacaninha Votar em pessoas que estão derrotadas nas urnas E que por consequência Estão jogando o seu voto fora Nessas eleições Quem joga o seu voto fora Tanto não indo votar Ou anulando o seu voto Ou votando em quem certamente não vai ganhar Estará ajudando a que nós Vivamos esse pesadelo De uma forma prática Não é hora Não é momento E não dá mais Todos nós brasileiros Precisamos Colocar a mão na consciência O nosso dedo na urna eletrônica E votar certo Votar contra a implantação Desse projeto macabro e vermelho No nosso país O nosso país